De repente do riso fez-se o pranto Silencioso e branco Como a bruma E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez-se o espanto De repente da calma fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez-se o drama De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho o que se fez contente Fez-se do amigo próximo distante Fez-se da vida uma aventura erlante De repente, não mais que de repente Eu não deixo Seu